Música O Ação Pública começa agora e na nossa primeira reportagem você vai ver a cobertura completa do seminário que abordou um tema cada vez mais discutido no meio jurídico e político O Controle de Constitucionalidade O encontro foi promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República em parceria com a Embaixada da Alemanha e a Fundação Kohan Adenauer O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social Música Com os temas centrais, 60 anos da lei fundamental alemã e os limites do controle de constitucionalidade O objetivo do seminário ANPR de Direito e Democracia foi promover um debate a respeito da democracia como modo de representação da sociedade civil sob uma perspectiva mais abrangente A comemoração dos 60 anos da lei fundamental alemã é um momento muito propício para a discussão do nosso constitucionalismo Sobretudo em decorrência das diferenças do processo histórico e do processo jurídico que a Alemanha experimentou e que diferenciam muito do processo brasileiro Neste seminário serão apreciadas questões jurídicas e políticas a respeito do modelo de jurisdição constitucional adotado na Alemanha E é visto como referência para o sistema jurídico brasileiro E tal modelo também é invocado para justificar a atuação do judiciário no Brasil Trata-se de uma iniciativa oportuna e relevante Normalmente quando se pretende debater mecanismos de aprimoramento do sistema constitucional de divisão de poderes Especialmente os limites da atuação jurisdicional na vida política institucional Estamos muito orgulhosos da nossa lei fundamental, da nossa constituição Por ela ter se desenvolvido tanto nesses 60 anos E que a maioria da população realmente reconhece essa base da nossa vida democrática E nós temos de dizer de maneira muito clara que isso também levou a que pudéssemos ter uma sociedade tão democraticamente desenvolvida Que pudemos eliminar aquele muro e pudemos então dizer que esse êxito com a queda do muro de Berlim Também se deve ao êxito que nós tivemos com a lei fundamental Nós aceitamos isso como um sinal democrático O seminário teve o apoio do vice-presidente da República, José Alencar E do presidente do Senado, José Sarney Participaram dos debates, parlamentares, representantes do Poder Executivo E membros do Ministério Público Federal O deputado José Genuíno, do PT de São Paulo Diz que a discussão é estratégica para uma redefinição do fortalecimento das instituições E do Estado Democrático de Direito Nós estamos num processo de consolidação depois de 24 anos de democracia no Brasil Nós temos uma nova Constituição, essa nova Constituição precisa ser regulamentada E no capítulo das instituições dos poderes nós precisamos fazer uma reforma política E esse debate vai nos dar elementos para uma discussão mais profunda sobre a radicalização da democracia A funcionalidade, a governabilidade e o aumento da representatividade como condições para legitimar as instituições democráticas Então eu acho que é um debate fundamental que vai colocar luzes nessa discussão política sobre o aperfeiçoamento da democracia Para o representante da Fundação Conran Adenauer no Brasil, Peter Fischer Bolling Além de comemorar os 60 anos da Constituição alemã, o seminário também quis aguçar nos convidados O questionamento sobre o real papel da Constituição no cotidiano político de um país Eu acho que é um tema geral Se temos uma Constituição, é um documento formal E a pergunta sempre é como dar vida a esse documento formal E como fazer de uma Constituição uma vida democrática no Estado E acho que isso em cada país do mundo é um tema interessante Um tema que é um desafio para todos os órgãos do Estado Seja o legislativo, seja a justiça neste caso O evento foi dividido em duas partes Na primeira, o professor de Filosofia do Direito, Direito Constitucional e Direito Comparado da Universidade Frankfurt Gunther Frankenberg Apresentou em uma palestra o modelo de jurisdição constitucional praticado na Alemanha Como paradigma para o sistema jurídico brasileiro Das deutsche Modell orientiert sich stärker an einem nicht amerikanischen Vorbild Und das brasilianische Modell des Verfassungsgerichts versucht also eine Variation des Supreme Court Modells No segundo momento do seminário, os limites do controle de constitucionalidade ganharam destaque Isso porque é um questionamento sobre possíveis excessos do Supremo Tribunal Federal No cenário político brasileiro Onde muitas vezes a corte se sobrepõe, por exemplo, as prerrogativas do poder legislativo O tema foi discutido em um debate mediado pelo jornalista Álvaro Pereira E com as participações do presidente da NPR, Antônio Carlos Bigonha Do professor da Universidade Frankfurt, Gunther Frankenberg Do secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Marcelo Viana Do doutor em Direito, Luiz Moreira E do professor da Universidade Brasília, Svim Peterke O auditório ficou lotado e os presentes fizeram perguntas aos participantes Nós temos que reconquistar o espaço do legislativo Isso é o primeiro passo para garantir Não existe democracia nesse mundo que não tenha um parlamento forte E que não tenha um parlamento que efetivamente, pelo fato de ser eleito, tenha a última palavra Então não podemos transformar essa última, entregar essa última palavra A instâncias burocráticas como o Supremo Tribunal Federal Se a Constituição e o Direito são postos como legítimos Na medida em que são expressões da soberania popular A soberania popular, ela só é invocada nesse momento Isto é, no momento para que se legitimem o direito e a política E a partir de então, esta invocação é abandonada E em seu lugar passa a ser operado um sistema de controle de constitucionalidade A partir do qual o direito se aparta da política E fica estabelecido como sistema fechado em si mesmo Eu diria que no que diz respeito à ação da administração pública Nosso desafio é encontrar o ponto de equilíbrio Entre controle de procedimentos e resultados Entre participação e resultado Entre legalidade e licitude, para usar as palavras do professor Luiz Moreira E entre conformidade e razoabilidade Tudo isso está posto em um ambiente democrático Como um desafio em que a gente tem que buscar um ponto ótimo Entre essas variáveis, buscar ponderá-las De modo que isso não está posto a priori É tentativo e demanda esse aprendizado da vida em democracia O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República Espera que o debate contribua para uma mudança de postura Entre os poderes do Estado Democrático O que nós esperamos, a partir desse debate Do Supremo Tribunal Federal É que ele assuma o seu papel tradicional De tribunal de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro O que distancie muito a sua função Do papel da Corte Constitucional Alemã O que nós vemos hoje No cenário dos poderes da República no Brasil É uma discussão do limite de cada poder Então isso precipita a discussão sobre a reforma política É importante agora que o Parlamento dê esse passo Para a discussão e aprovação de uma nova estrutura para o Estado Estrutura essa, inclusive, que possa contemplar Entre, no concerto dos poderes O Ministério Público como instância de integridade Durante o seminário foi lançado o livro Limites do Controle de Constitucionalidade A obra tem como propósito discutir o controle de constitucionalidade E em que medida a intervenção do judiciário na política é legítima O livro reúne artigos de oito autores estrangeiros Traduzidos para o português Foram selecionados textos de autores norte-americanos e europeus Para que o controle de constitucionalidade executado no Brasil Seja confrontado com a vanguarda do pensamento jurídico e político Esse é o segundo livro da coleção ANPR de Direito e Democracia Em parceria com a editora Lumen Júris O primeiro livro da coleção é a nova separação dos poderes Do professor Bruce Ackerman Lançado em março durante o seminário que discutiu a independência dos poderes A seguir, a partir deste ano, a ANPR passa a apoiar o Prêmio Inovare Que incentiva projetos que visam tornar o judiciário mais ágil e eficaz A gente volta já Obrigado 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 Obrigado